A rodovia BR-369, entre Cascavel e Corbelha, sempre foi palco de acidentes, muitas vezes graves e também com mortes. A rodovia tem pistas simples e é caminho para quem trabalha e estuda nas cidades vizinhas e também para o transporte, principalmente da agricultura. Mesmo com vários alertas e campanhas de conscientização, a imprudência no local predomina. BR-369, rodovia importante para o escoamento da safra. Ligo Paraná ao interior do estado de São Paulo, mas é nesse trecho entre Cascavel e Corbelha que a quantidade de acidentes tem preocupado. A saída do bairro Lago Azul é um dos pontos críticos. Esse trajeto aqui eu acho ele muito perigoso, porque onde estão vindo aqueles carros ali, encerram a parte, encerra a ultrapassagem. Só que aqui no pé da curva, onde estão vindo esses carros, aqui no pé da curva abre a ultrapassagem. Ali encerra e aqui abre a ultrapassagem. Os carros que estão vindo lá ultrapassando 110, 120, 130 muitas vezes, para poder terminar a ultrapassagem, tem um curto espaço de tempo para chegar aqui na curva onde os outros carros já estão abrindo a ultrapassagem. É onde aqui acontece nessa curva muitos e muitos acidentes fatais, muito. A gente faz esse trajeto aí quase que diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, duas, até três vezes por dia. E essa 369 entre Corbelha e Cascavel é um fluxo muito grande, principalmente durante a semana. Além desse local, outro ponto crítico, com base no Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal na quantidade de acidentes, é o reassentamento São Francisco. A gente sempre vai estar envolvendo pelo menos um veículo do trânsito local, alguém de Corbelha ou alguém de Cascavel, que acaba colidindo entre si ou acaba colidindo contra um veículo que vem do interior de São Paulo, que usa como rota para chegar até o Paraguai. Nesse ano, já são 30 acidentes e 10 mortes, uma a mais do que foi registrada em todo o ano de 2019. O que chama a atenção é que a maioria aconteceu em um domingo. A Polícia Rodoviária Federal verifica que a imprudência é o principal fator. Por aí a gente pode inferir que há o elemento consumo de bebida alcoólica, as pessoas saem, vão num sítio, numa chacra, participam de uma confraternização e voltam embriagadas, confiando, ah, é um trecho pequeno, é um trecho curto, não vai dar nada. Ou, às vezes, o excesso de confiança. Como a quantidade de caminhões é bem intensa na rodovia, as filas que se formam são grandes. Alguns motoristas se arriscam, ultrapassando em locais não permitidos. Essa empresária de Corbelha faz o trajeto diariamente. Disse que com frequência verifica motoristas se arriscando. Em algumas situações, os motoristas acabam excedendo a velocidade ou talvez até agindo com alguma imprudência. A proximidade entre Cascavel e Corbelha faz com que muitas pessoas utilizem a rodovia todos os dias. Seja para estudo, trabalho ou até mesmo atendimento médico. São 40 quilômetros que dividem as duas cidades. O problema é que de pista simples. Deixa o usuário dessas rodovias, dessa rodovia, apreensivo e preocupado toda vez que tem que sair por ela, viajar daqui de Corbelha a Cascavel. E a gente vê coisas absurdas acontecendo. Essa rodovia tem sido motivo de preocupação já há alguns anos. Na entrada de Corbelha, depois de muita luta, o trecho foi duplicado. O projeto previa que a duplicação fosse de Cascavel até Campo Morão. São 180 quilômetros, mas que nunca saiu do papel. Para que isso possa acontecer, a cobrança do pedágio terá que voltar. O município de Corbelha é a favor, desde que seja um valor justo. O que a gente efetivamente espera é que tenha a duplicação o quanto antes, porque várias coisas podem ser feitas para diminuir esse número de acidentes. Mas, principalmente, a duplicação, aí sim, eu acho que nós teremos uma melhoria de segurança para todos os usuários. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel sabe da importância da rodovia, principalmente na questão produtiva. Mas, segundo o presidente do CODESC, ainda serão anos de espera para ter uma rodovia duplicada. A gente sabe que pista simples, ela favorece a batida frontal. Se a gente tivesse uma rodovia em pista duplicada, certamente algumas vidas seriam economizadas. A gente está acompanhando, para e passo, a próxima licitação, que tem duração por 30 anos. A gente sabe que o lote 1 e 2, ela deve acontecer esse ano ainda. E o lote 5 e 6, que é aqui da região oeste, somente o ano que vem.